A barca tá na pista, hein? Corre, senão vai virar a estampa de camisa. Muito bom, mas lembro que você tá falando pra você. Tá falando pra ele, já. Lá em cima do morro. É, beleza. A barca tá na pista, hein? Se descer, vai virar a estampa de camisa. Perfeito, pô. É coisa, fica diferente.